Agradeço a Deus por esse momento de vitória, de reposígio que o Senhor nos faz sede. Abra sua Bíblia, por favor. Abra o Galiz, capítulo 3, parte A, versículo 11. Externo minha gratidão a Deus, externo minha gratidão ao pastor Alexandre pela confiabilidade do convite para estar aqui nesta noite compartilhando com vocês um pouco da Palavra de Deus. É uma alegria rever amigos, companheiros que já conhecemos de mão de nada e poder conhecer outros. É sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande receber de Deus o privilégio de ministrar a Sua Palavra. A Palavra que ministramos não é nossa. Qualquer outra palavra, por mais importante que ela seja, ela é a Palavra do homem, ela é a Palavra da Terra. Mas quando nós somos chamados por Deus para cumprir o ministério do Senhor Jesus e usarmos a Sua bendita e gloriosa Palavra como ferramenta, nós não falamos a nossa Palavra, mas falamos a Palavra de Deus. A Palavra do Eterno, a Palavra que salva, a Palavra que liberta, a Palavra que transforma, a Palavra que regenera, a Palavra que ilumina, a Palavra que levanta, a Palavra que sustenta, a Palavra que alegra, a Palavra que salva, a Palavra que batiza, a Palavra que consola, a Palavra Aleluia. A palavra de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Um abraço, Marcos. É uma alegria poder estar com você, pontuando o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, a parte A, do versículo 11, diz assim. Eis que venho sem demorar. Podeis tomar assento e permaneça ligado no céu. É de lá que vêm as bênçãos que nós necessitamos. E eu tenho certeza que o céu está aberto, voltado para esse lugar. Porque desde quando chegamos aqui, a igreja está cumprindo a sua parte. A igreja está adorando. A igreja está glorificando. A igreja está exaltando. A igreja está mandando a adoração para o céu. E quando a adoração da igreja chega no céu, o Senhor recebe com um cheiro suave. E quando o Senhor recebe a adoração perfeita, a adoração santa, a adoração verdadeira, a adoração em espírito que a igreja, ela manda ao trono da glória. O Senhor abre os céus em favor desta igreja. Então eu tenho certeza que o céu está aberto. E é por isso que nós estamos sentindo alegria nesse lugar. É por isso que nós estamos sentindo um fervor aqui nesse lugar. É por isso que nós estamos sentindo um ambiente leve, um ambiente agradável, um ambiente sadio. E o ambiente é tão bom que a gente nem vê o tempo passar, não vemos a hora passar, não dá vontade de ir embora. Por quê? Porque o lugar está bom, o lugar está sadio, o lugar está agradável. Porque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está aqui. O dom da igreja está aqui. O que rege a igreja está aqui. O que comanda a igreja está aqui. O que controla a igreja está aqui. Aquele que alimenta a igreja está aqui. Aquele que abençoa a igreja, que dá vitória a igreja está aqui. Quantos estão sentindo a presença de Jesus aqui? Ele anda nesses corredores, como Ele anda no meio dos castiçais. E aonde Ele passa Ele alegra, aonde Ele passa Ele consola, aonde Ele passa Ele enxuga as lágrimas, aonde Ele passa Ele aviva, aonde Ele passa Ele cura, aonde Ele passa Ele abençoa. E eu sei que a presença dEle está aqui. Então tem gente aqui sendo curado, tem gente aqui recebendo alegria, tem pessoas aqui recebendo renovo, tem pessoas aqui recebendo saúde, tem pessoas aqui recebendo ânimo, tem pessoas aqui recebendo vitória. porque Ele é o Deus da vitória. Meus amados irmãos, eu recebi aqui algo dessa festividade e está dizendo assim, a igreja e o apocalipse. A igreja e o apocalipse. Quando nós olhamos na Bíblia, o livro de apocalipse é o livro das revelações. O livro de apocalipse é o livro dos mistérios que foi revelado a João e foi revelado também a igreja do Senhor pelo Espírito Santo. O livro de apocalipse é um livro profético, é um livro escatológico. O livro de apocalipse se divide em três partes, as coisas que existem, as coisas que são e as coisas que depois dessa hão de acontecer. Foi palavras de Jesus a João e João ouviu tudo isso e transmitiu para a igreja do Senhor. O livro de apocalipse tem uma relação estreita, maravilhosa, gloriosa com a igreja. A igreja fiel, a igreja verdadeira, a igreja vencedora, a igreja que triunfa, a igreja que não cansa, a igreja que não recua, a igreja que não olha para trás, mas a igreja que anda de cabeça erguida, a igreja que olha para cima, a igreja que espera a promessa maior do ordeiro. Oh, bendito seja o nome do Senhor, eu tenho certeza que esta igreja que está aqui, ela não veio aqui por néia coincidência, ninguém veio aqui passear, ninguém veio aqui, porque aqui é um lugar de entretenimento, ninguém veio aqui só para encontrar A, ou para encontrar B, nós viemos aqui, porque nós temos uma promessa, e essa promessa foi feita pelo dono da igreja, e quem fez essa promessa não falha, a palavra dele não cai por terra, a palavra dele não volta vazia, ele fez uma promessa, de arrebatar esta igreja, e nós estamos aqui esperando o arrebatamento da igreja. O livro de Apocalipse é um livro extraordinário, até certo ponto há algumas pessoas, o livro de Apocalipse causa medo, causa pavor, causa assombro, causa susto, causa temor, sim, mas quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, a igreja não precisa ter medo, a igreja não precisa ter pavor, a igreja não precisa ter medo, não, por quê? Porque a relação do livro de Apocalipse com a igreja, ou a relação da igreja com o livro de Apocalipse, é uma relação de vitória, é uma relação de triunfo, é uma relação de glória, ó bendito seja o nome dos cor, quando nós olhamos no livro de Apocalipse, a igreja é vista no livro de Apocalipse como a noiva do Cordeiro, como aquela que está sendo preparada para o casamento com o seu noivo, e o noivo dessa igreja do Apocalipse, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que quando veio a primeira vez, ele veio como Cordeiro, ele veio como servo, ele veio como sofredor, as pessoas espancaram ele, bateram nele, humilharam nele, aleluia, mas existe uma promessa na Bíblia, para a igreja, que é noiva desse Cordeiro, ele foi morto, ele foi pendurado numa cruz, ele foi colocado numa sepultura, mas ele mesmo disse, que quando fosse colocado na sepultura, ao terceiro dia, ele ressuscitaria, e para cumprir a sua palavra, a Bíblia diz que ele ressuscitou, mas quando mataram ele, inventaram uma mentira, dizendo, olha, estão falando por aí, que os discípulos vão tirar o corpo dele, vão roubar o corpo dele da sepultura, para falar que ele ressuscitou, então a autoridade que governava, mandou uma comissão de soldados, para guardar a sepultura, colocou uma pedra na porta, e como se não bastasse, a autoridade suprema daquela região foi lá, e colocou um sinal no seu anel, ninguém podia violar, ninguém podia mexer, ninguém podia pôr a mão, só que tem uma coisa, no terceiro dia de manhã, as marias saem vencendo, e vai à sepultura, para ver o corpo dele pela última vez, e quando as marias vai indo, a Bíblia diz que quando ela chega perto da sepultura, elas olham, a pedra já não estava lá, Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele disse, ele dá todo o poder no céu e na terra, ele tem poder no céu, ele tem poder na terra, ele é o nome da igreja, é o senhor da igreja, é o que governa a igreja, é o que comanda a igreja, quando ele quer que a porta abre, ele diz para a porta abrir, a porta abre, quando ele quer que a porta feche, ele diz para a porta fechar, e a porta fecha, quando ele quer fazer milagre, ele fala, e o milagre acontece, porque ele tem todo o poder, nos céus e na terra, aleluia, o evangelho ele é o servo, no evangelho ele foi humilhado, no evangelho ele foi perseguido, no evangelho ele foi crucificado, no evangelho ele sepultaram ele, ele veio a primeira vez como servo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, quando nós olhamos o milagre Apocalipse, ele vai voltar agora a sua segunda vez, e a segunda vez da sua volta se divide em duas partes, e a primeira volta da segunda vez, ele vai voltar para a sua igreja, ele vai arrebatar a sua igreja, a primeira ele vem como cordeiro, a segunda ele vem como mirão, a primeira ele vem como servo, na segunda ele vai voltar como rei dos pés, senhoras e senhores, quando vocês estão esperando a volta de Jesus, levanta tua voz e diga glória a Deus, a igreja e o Apocalipse, a igreja e o Apocalipse, essa mesma igreja que está cantando aqui vai cantar na glória, essa mesma igreja que está louvando aqui vai louvar na glória, essa mesma igreja que está adorando aqui vai adorar na glória, só bem clarizaremos, enquanto nós estamos aqui, nós estamos num corpo humano, num corpo físico, num corpo sujeito aos intempéries da vida, sujeito a cansaço, sujeito a doença, sujeito ao Covid, como muitas testemunharam aqui, que escapou do Covid, nós estamos sujeitos a tudo isso, estamos sujeitos ao mercado, estamos sujeitos a fraqueza, estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos a hoje estar de pé, amanhã estarmos deitados, estamos sujeitos a hoje estar alegre, amanhã estarmos tristes, hoje estamos por cima, quem sabe amanhã nós possamos estar em uma dificuldade, isso tudo é daqui da terra, só que tem uma coisa, no Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus vai voltar, a troneta de Deus vai tocar, e quando essa trombeta tocar, essa igreja que está aqui, mesmo enfrentando os intempéries da vida, mesmo que esse corpo frágil, fraco, sujeito a doença, sujeito a problemas, sujeito a dificuldades, sujeito aos intempéries, mas a igreja está aqui adorando, 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 glorificando, glorificando, desantando, desantando, sabe que uma coisa, no Apocalipse, essa mesma igreja, deu-me salado nesse corpo, porque aquele que veio a primeira vez, como serve, como correio, virá segunda vez, glorificado, rei dos reis, Senhor e os senhores, coroa de ouro na cabeça, espada fiara na mão, Ele vai voltar, e na primeira vinda, da sua segunda, volta, que é a sua terra, Ele não vai voltar aqui na terra, Ele não vai colocar os seus pés aqui, Ele vai vir nas ruas, e o Espírito Santo, que está aqui alegrando, confortando, consolando, alimentando, dirigindo, abençoando, aleluia, dizendo para o crente assim, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, porque aquele que adivinhará, aguenta mais um pouquinho, adora mais um pouquinho, glorifica mais um pouquinho, dê mais um passo, vai mais adiante, o Espírito Santo que está aqui, Ele está aqui preparando a igreja, aguardando a igreja, vai aparecendo a igreja, esse mesmo Espírito, Ele vai ressuscitar os mortos, e aqueles que morreram, desde tempos primórdios, estão aguardando a promessa, vão ressuscitar, e crentes que morreram, comido de câncer, vai ressuscitar, crentes que morreram, em acidente, todo moído, quebrado, vai ressuscitar, crentes que morreram, em covid, vai ressuscitar, crentes que morreram, de qualquer maneira, o corpo não foi achado, a morte vai ter que dar conta dele, e Ele vai ressuscitar, crentes que cantou aqui, fez parte desse círculo de oração, adorou a Deus aqui nessa igreja, mas venceu o tempo dEle aqui, e Ele tomou, aonde Ele estiver, Ele vai ouvir a voz, chamando o Senhor, a terra vai à conta dos seus mortos, o mar vai à conta dos seus mortos, o fogo vai à conta dos seus mortos, vai aparecer, vai ressuscitar, não vai ressuscitar, aquele corpo frágil, doente, anel, pálido, amarelo, cambaleando, não, vai ressuscitar um corpo glorificado, vai ressuscitar um corpo espiritual, vai ressuscitar um corpo perfeito, pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória, é verdade, a igreja do ar, é batamento, ela sente alegre, quando fala, a volta de Jesus, vai ressuscitar, vai ressuscitar, vai ressuscitar, vai ressuscitar, a vida diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois que os mortos ressuscitarão, os vivos vão ser transformados, esse corpo que estava morrido, e você teve que fazer sacrifício para vir no culto hoje, esse tipo de papagaio da coluna, essa artrose, estoporose, que não deixa você ajoelhar, que não deixa você ficar muito tempo, ajoelhado, humilhando na presença de Deus, eu quero te dizer, que isso vai desaparecer, esse corpo vai ser transformado, e a igreja que foi ressuscitada, junto com a igreja transformada, vai ser levada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai pegar essa igreja, e Ele vai levar ela até as nuvens, porque nessa primeira fase, da segunda volta de Jesus, Ele não vem aqui na terra, Ele volta para a igreja, e o Espírito Santo que está aqui, trabalhando, enfeitando, adornando, preparando essa igreja, vai levar ela até ali, vai entregar ela para Jesus, Jesus vai seguir na frente, a igreja vai seguir com Ele, e Jesus vai apresentar ela ao Pai, só que eu quero te dizer uma coisa, esse acontecimento, vai acontecer a qualquer momento, se você me perguntar, pastor, o senhor sabe a hora, o senhor sabe o dia, eu tenho que te falar, não, porque Deus não deu esse direito, a nenhum pregador, a nenhum teólogo, por mais que Ele tenha intimidade, comunhão com Deus, foi algo que Deus não revelou a ninguém, o próprio Jesus disse, o próprio Senhor Jesus, na sua palavra, Ele disse que daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, mas uma coisa, eu posso te dizer, Jesus vai voltar, Ele vai voltar, passa o céu, passa a terra, mas a palavra dEle não passa, todas as palavras e promessas de Jesus, ela tem o seu fiel cumprimento, e eu tenho certeza que muito em breve, a igreja que está esperando o arrebatamento, vai ouvir o toque da croneta, vai chegar um dia, e esses vizinhos aqui, que estão acostumados com o barulho dessa igreja, com o cântico dessa igreja, com o louvor dessa igreja, vai chegar um domingo, e a vizinhança vai ficar perto do bar da assustada, não está chegando ninguém com o culo de bordo, cadê os carros que paravam aqui na porta, cadê o povo que fazia barulho aqui do lado, cadê o povo dos aleluia, o povo do maior é Deus, cadê o povo da língua estranha, Jesus voltou, a igreja foi arrebatada, a igreja está na glória, a igreja está no céu, posso te fazer uma pergunta? Quantos estão esperando a volta de Jesus? Quantos estão esperando? Jesus vai voltar em segredo para o mundo, ele vai voltar para a igreja, só que para o crente não, o crente vai dar um trabalho, o pastor Alexandre, ele vai sentir uma bebida, ele vai sentir um morro, ele vai sentir algo sobrenatural no coração dele, dentro dele, a irmã que é nova de casa, cuida dos afazeres da casa, está lá lavando roupa, passando roupa, preparando o almoço, limpando a casa, chega a hora do arrebatamento, chega a hora da igreja do apocalipse, o abalá vai assumindo a mancha, o espírito santo que está dentro desse crente, vai dar a esse crente uma alegria, vai dar a esse crente um gozo, vai dar a esse crente um cheiro, um voo tremendo, que esse crente não vai aguentar, e ele vai começar a glória, vai começar a dizer aleluia, vai começar a ser renovado os filhos, o crente está lá na fila do banco, tem gente na frente, tem gente atrás, e o crente está lá esperando chegar a sua hora, que ela está no caixa, é hora do arrebatamento, o arrebatamento chegou primeiro, e quem chegar no caixa, o espírito santo que está nele, vai dar uma alegria, vai dar um gozo, vai dar um fervor, e ele não vai ter vergonha de dar glória a Deus, a na fila do banco, ele não vai se enxertanhar, de ser renovado a na fila do banco, todo mundo vai olhar para ele, todo mundo vai ficar assustado, de repente está aqui, o crente que está aqui, o espírito santo levou, o espírito santo vai alvar, o espírito santo levou ele para a glória, a gente está no seu automóvel, para o posto de gasolina, diz para o frentista, põe senha aí, enquanto o frentista vai lá, liga a bomba aí, a igreja do Apocalipse é chamada, o frentista termina o senha, quando ele olha no volante, cadê o motorista? Cadê o freguês que estava aqui? Alguém está dizendo, foi ao banheiro, espera um pouquinho, ele espera 10 minutos, 15 minutos, meia hora, cadê o homem? Começa a procurar para lá, começa a procurar para cá, o homem desapareceu, o que é arrebatamento da igreja, Jesus voltou, escuta aqui, o Netberg crente, formou para a medicina, especializou em cirurgia, está lá no centro cirúrgico, é hora de operar, chegou o paciente, foi levado para o centro cirúrgico, foi colocado na mesa, a equipe médica reuniu, só o médico é crente, é salvo, o nome está escrito no livro, o Espírito Santo está no coração dele, faz parte da igreja do Apocalipse, da igreja do arrebatamento, o adercesista vem para a adercesia, chegou a hora do cirurgião, ele pega o misturinho, as enfermeiras todas, chegam perto para dar assistência, tem alguém que é enfermeiro aqui? Tem alguém? Todos os enfermeiros chegam perto, para dar assistência ao cirurgião, ele pega o misturinho, quando ele pega o misturinho, e leva o misturinho para o local na cirurgia, a trombeta toca, a trombeta toca, a trombeta toca, a trombeta toca, aquele médico é chamado para as mansões semestres de hoje, eles aparecem no meio da equipe, sobe, alguém fica favorável, corre para lá, corre para cá, cadê o cirurgião? Ele foi arrebatado, ele foi arrebatado, ele foi arrebatado, você sabe por que o avião tem o piloto e o co-piloto? eu acho que Jesus, eu acho que Jesus, eu acho que Jesus coloca em dois crentes, se colocar é loucura, e o piloto está lá, 32.010, o dia é o dia, aqui assim, aqui acaba a bateria não tem problema não isso não atrapalha ninguém de ser arrebatado pode acabar a bateria a bateria no céu não acaba não amém piloto, copiloto, tripulação de repente vai procurar o piloto cadê o piloto? cadê o copiloto? desapareceu eu falo algo pra vocês o arrebatamento será um momento de alegria mas será um momento de tristeza alegria para os salvos tristeza para os não salvos porque o arrebatamento será um momento de separação Jesus mesmo como diz, estarão dois no campo será levado um e deixado o outro estarão dois no moinho será levado um e deixado o outro porque arrebatamento será um momento de separação será um momento de alegria mas será um momento de tristeza porque quem for arrebatado alegria quem for arrebatado felicidade quem for arrebatado vida eterna no céu vida eterna com Deus vida eterna nas mansões celestes mas pra quem ficar será sofrimento será tristeza será puxa será desespero no arrebatamento vai separar o borde das ovelhas vai separar o salvo dos não salvos vai separar os filhos das criaturas no arrebatamento vai separar aqueles que tem compromisso com Deus e aqueles que não tem aqueles que vivem uma vida religiosa só por motivos sociais e aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade o arrebatamento vai haver separação de pais e filhos vai haver separação de esposo e esposas sabe por que? um é crente o outro não é um é salvo o outro não é salvo um tem temor de Deus o outro não tem o arrebatamento será tão rápido que não vai ter tempo de consertar Paulo diz que é num momento numa vida e fechar de olhos assim como o relâmpago se mostra do oriente ao ocidente será o arrebatamento da igreja deixa eu falar uma coisa pra você hoje é tempo de consertar hoje é tempo de colocar a vida no altar você que vem pra igreja empurrar você que vem pra igreja com cara virada você que vem pra igreja de mal da sua esposa você que vem pra igreja de mal do teu esposo você que vem pra igreja brincando com seus filhos você que vem pra igreja com o coração irado deixa eu te dizer uma coisa conserta tua vida hoje agora porque no momento do arrebatamento não tem tempo de consertar consertar tua vida hoje no momento do arrebatamento não tem tempo de ir em casa pedir perdão a mamãe não tem tempo de ir em casa pedir perdão a esposa pedir perdão o esposo não o arrebatamento vai acontecer vai causar alegria vai causar tristeza vai causar separação mas uma coisa eu te digo o arrebatamento vai acontecer vai acontecer e eu tenho que te dizer que tá perto é pra já não vai demorar muito todas as profecias escatológicas ou todas as profecias do apocalipse é assunto alguém diz que falta cumprir a pregação do evangelho no mundo inteiro eu quero te dizer que o evangelho tá sendo pregado palavra televisão internet rádio avião passando soltando folheto vidas estão sendo derramadas em países comunistas e eu quero te dizer uma coisa o arrebatamento está perto de acontecer e ele vai acontecer essa igreja vai sair da terra nada vai se mudar essa igreja não tem homem não tem ferro não tem capeta não tem demônio não tem governo não tem comunismo não tem socialismo não tem nada que segure essa igreja aqui ela tá carimbada com o sangue de Jesus ela tem a marca do cordeiro e ela vai ouvir o seu chamado assim como Jesus ressuscitou e depois de 40 dias ele apareceu aos seus discípulos no monte das oliveiras e disse Paulo que lá estavam mais de 500 irmãos Jesus chegou no monte das oliveiras conversou com seus discípulos deu a eles ordem comissionou deu tarefa mandou eles ir pra Jerusalém ficar no cenário pra receber o Consolador a Bíblia diz que quando Jesus tava falando com eles ele começou a se ausentar da terra foi subido 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 e quando chegou a certa altura disse que veio uma nuvem e ocultou Jesus os discípulos e as pessoas que estavam ali e que foi ao monte das oliveiras pra encontrar Jesus e ver ficaram e quando eles ficaram atúnicos diz a vida desceu varões colocaram-se ao lado deles e disse varões galileiros esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu adivine assim como para o céu ouviste subido ele foi mas prometeu voltar e ele vai voltar essa igreja que está aqui se ele voltar breve vai experimentar o arrebatamento mas se porventura ele demorar um pouquinho de voltar e um de nós aqui partindo da eternidade fica tranquilo você vai ouvir o seu nome seja mato e você vai ressuscitar primeiro do que a igreja que está aqui ser transformada e você vai a juntar com essa igreja e nós vamos subir tudo junto assim como Jesus subiu e a luz ocultou essa igreja vai subir não tem ninguém que vai deter não tem ninguém que vai segurar não tem força da gravidade que vai te parar que não é o Espírito Santo que vai te levar 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 e quando nós fomos arrebatados nós vamos cantar o hino da vive 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 Shield Deixa eu seguir mais um pouquinho aqui Falando mais um pouquinho agora mesmo eu vou orar por vocês Olha o que vai acontecer Já que nós estamos falando do livro de Apocalipse e a igreja Deixa eu falar mais um pouquinho A igreja vai ser arrebatada Jesus vai tirar a igreja daqui Na medida que Jesus tirar a igreja daqui Vai começar aqui na terra O primeiro período da grande tribulação Porque a igreja do Apocalipse, a igreja salva, a igreja remita A igreja que tem o seu nome escrito no livro Não passa pela grande tribulação Não Pastor, como é que o senhor fala uma coisa dessa? A minha amiga diz lá no Velho Testamento Que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio Para não passar pelo dilúvio Enoque representa a igreja Que vai ser arrebatada antes da grande tribulação Enoque foi arrebatado no capítulo 5, versículo 24 de Gênesis Fala que Enoque andava com Deus E porque ele andava com Deus Deus já tinha olhado para a terra E já tinha determinado juízo Por causa do pecado da rebeldia Mas a Bíblia diz que Enoque andava com ele E antes do capítulo 6 Que é o capítulo que começa o dilúvio A Bíblia diz que ele fez o que com Enoque? Arrebatou Escondeu Tirou Levou para estar com ele A palavra arrebatamento vem do latim Raptus Ou raptar Que quer dizer tirar com violência Pegar aquilo que te pertence Quando Jesus tirar a igreja daqui Ele não vai pegar nada mais nada menos do que aquilo que é dele A igreja dele Bate no seu peito e diga assim Jesus 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 Me comprou Me comprou Com o sangue Com o sangue Que ele Que ele Derramou Derramou Na cruz Eu sou dele Eu sou dele Eu sou dele Eu perdi o saíra Eu tenho a marca dele Eu tenho o espírito dele Eu tenho o rejuízo dele Quem é de Jesus aqui? Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem é de Jesus aqui? Aleluia O arrebatamento Jesus vai pegar aquilo que é dele E vai levar Quando ele tirar a igreja A unção da palavra vai O espírito santo vai O poder do sangue de Jesus vai Vai tudo Com a igreja Com o espírito santo Mas aqui na terra Vai começar a primeira fase da grande impulação Anticristo vai aparecer como salvador da pátria Anticristo vai aparecer como aquele que vai Dar igualdade aos seres humanos na terra Ninguém maior, ninguém menor Ninguém mais rico, ninguém mais pobre Uns com fartura, outros com misera Anticristo vai aparecer com essa proposta Todo mundo igual Todo mundo vai bater palma pra ele Primeiro dos três anos e vem Falsa paz Enquanto isso, sabe onde a igreja está? Tribunal de Cristo Jesus vai tirar a igreja daqui Vai levar ela pro tribunal de Cristo Pastor, mas se eu já sou salvo Pra que tribunal de Cristo? Julgamento das obras Mateira, feno, palha Ouro, prata e pedras preciosas Nossas obras vão ser julgadas pelo fogo Quem edificou em ouro? Em prata Em pedra preciosa Vai passar pelo fogo E vai reluzir mais Vai receber galagão Vai receber galagão Vai receber galagão Você que faz a obra por amor Você que faz a obra por gratidão Saiba que está anotado no livro das obras E você vai ser recompensado Você vai ser galagão Eu posso esquecer do seu nome Pastor Alexandre pode esquecer do seu nome Mas o sumo pastor Jesus de Nazaré Não esquece Ele vai te recompensar Quem fez a obra pra aparecer Quem pregou pra mostrar que prega Quem falou bonito pra mostrar que tem um português clássico Bonito Quem tem o maior dízimo pra mostrar que é o maior contribuinte da igreja Quem cantou pra mostrar que canta Sua obra vai passar no fogo Se você fez por vaidade Por interesse próprio Por segunda intenção Sua obra vai queimar Vai desaparecer A Bíblia diz que com tudo O carro será salvo Mas não receberá Galagão Mas quem sabe aquele crente Que ninguém deu nada por ela Que era uma irmãzinha que ninguém deu nada por ela Aquela pessoa que ninguém fazia questão de cumprimentar ele quando chegava na igreja Era uma garçulha da balaxão Mas ele tem um segredo com Deus Ela tem um segredo que espera com Deus Nas minhas andanças de pregação Preguei numa igreja e eu vim de segundo Pastor teólogo Pastor de uma igreja grande, famosa, enorme E ele ficou um pouco pai Porque olhava pra sua igreja Não faltava nada Tinha tudo Ele era respeitado Considerado A sociedade o respeitava Os políticos o respeitavam E aquilo começou a entrar na mente No coração dele E ele foi ficando um pouquinho Meio exaltado Pra não perder aquele servo E não deixar ele se perder Nas heresias E na vaidade da vida Jesus um dia Deu uma lição nele Levou ele pro gabinete À tarde E o gabinete Era ao lado do púlpito E do gabinete Ele tinha a visão da nave da igreja E ele tá lá no seu gabinete Sentiu uma necessidade de ir pro gabinete Orar, ler a Bíblia E ele tá lá orando e lendo a Bíblia De repente Deus deu a ele uma visão E na visão que ele teve Ele viu a sala das coroas E ele olhava praquelas coroas assim Cada coroa mais bonita do que a outra Cada coroa reduzia mais do que a outra E ele viu no meio daquelas coroas Que estavam na sala das coroas Uma coroa bem grande E destacava entre todas as outras Dentro da sua vaidade humana Ele começou a pensar assim É Aquela granona é minha Sou presidente aqui Todo mundo está embaixo das minhas ordens Da minha autoridade Eu doutrina, ensino todo mundo E ele começou a pensar Que aquela granona era dele De repente Pra surpresa dele Ele ouviu uma voz Que dizia A sua tá aí Mas não é essa Que você tá achando que é Tomou um susto Olhou pra direita Olhou pra esquerda Não viu ninguém Mas ouviu a voz Baixou a cabeça E continuou tentando orar Mas aquele pensamento De que a coroa grande era dele Começou a dominar o coração e a mente Ele ouviu a voz de novo Dizendo A sua está aí Mas não é a que você tá pensando que é Olhou de novo Não viu ninguém Pensou que era a zeladora da igreja Mas de repente Ele percebeu que aquela voz Era uma voz diferente E ele perguntou Então de quem é essa coroa Eu quero saber Eu preciso saber Quem é essa coroa O senhor falou no coração dele Meu servo Eu vou te mostrar Que quem é essa coroa Que tu tá achando que é sua A sua tá aí Mas não é essa E quando ele tá ali Ele ouviu um barulho Na nave da igreja Ele veio pé por pé Chegou na porta do gabinete Abriu um pouquinho da porta E começou a olhar pra dentro da igreja E começou a ouvir Uma voz Um gemido E começou a procurar Aquele gemido E não achava De repente No meio dos bancos da igreja Levantou Uma idosa Era a zeladora da igreja Zelava da igreja Muitos anos Cada banco que ela limpava Ela ajoelhava E ela dizia Jesus Salva o pecador Que sempre tá aqui Renova o irmão Ou a irmã Que sempre tá aqui nesse banco Saia dali Ela ia para o banco No sítio de oração Passava o pão As lágrimas caíam E ela começava a dizer Abençoa a irmã Julana Abençoa a irmã Siquinana Salva o marido dela Salva o filho dela Batiza com o Espírito Santo Enche a sua serra No Espírito Santo Usa elas a oração Ia para o banco da nossa cidade Ia para o banco dos obreiros E ele viu quando ela subiu no altar Ela subiu no altar Encaminhou-se na cadeira Que o pastor sentava Lá na cadeira Que o pastor sentava Ela ajoelhou Dobrou-se em cima da cadeira E começou a chorar Ser renovada no Espírito Santo Falar ele no estranho E ela dizia assim Jesus Abençoa o nosso pastor Ele é tão ungido Ele é tão abençoado Ele é tão sábio Eu sei que é a graça do Senhor Na vida dele Eu sei que é teu Espírito Usando ele Usa ele mais Dá a palavra pra ele Dá sabedoria no teu servo Dá autoridade pra ele Dá um sangro Anjo da igreja E o pastor tá lá vendo E o Espírito Santo Quebrou ele E Deus falou com ele Eis aí a tona da coroa Que tu viste Levante o formão E adore, adore, adore Adore, 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 adore Agora Meu tempo tá limpo por virado No tribunal de Cristo Nós vamos receber galardão Enquanto isso aqui na terra Tá acontecendo a primeira fase Da grande tribulação Três anos e meio Quando terminar a primeira fase Da tribulação aqui Vai terminar O tribunal lá O anticristo vai rebelar Contra Israel Sabe por quê? Ele vai fazer uma aliança Com Israel Mas ele vai exigir Se adorar como Deus E quando ele exigir Se adorar de Israel Diz Que aqui tudo bem Mas nós só adoramos O Deus Que sabe O Deus que fez os céus e a terra Antigristo vai deixar de ter paz E vai usar uma vara de fé Contra Israel Enquanto isso Lá em cima na glória A igreja sai do tribunal E ela vai entrar nas pontas Do corpo Quem é membro De quem é membro? Daqui a pouco vai ser servido a ceia É o pastor Alexandre E o ministério Que vai servir a ceia Para a igreja Nas bodas do cordeiro É o sumo pastor Jesus Cristo de Nazaré Diz que uma grande mesa Vai aparecer Um tamanho infinitável Crente de todas as partes da terra Que subiu o aleatamento Vai assentar em volta dessa mesa E vai cumprir aquilo que Jesus disse Eu não vim pra ser servido Eu vim pra ser Deus Jesus vai servir a ceia Olha, quem participar da última ceia aqui E for arrebatado Vai participar da primeira lá Vai participar da primeira lá Quem acredita no arrebatamento? Quem acredita? Quem acredita no arrebatamento? A grande mesa Crentes acertavam a direita À esquerda da mesa E Jesus, o sumo pastor Ele vai servir a ceia Já pensou que cena? Já pensou que cena? Você quer estar lá? Você quer estar lá? Você quer estar lá? Pergunta esse crente que está do teu lado Você quer participar das bodas do cordeiro? Você quer participar da bodas do cordeiro? Você quer participar das bodas do cordeiro? Você quer? Eu quero Jesus vai servir a ceia Os crentes vai ser lá Nas bodas do cordeiro Deixa eu andar mais rápido aqui Que eu quero orar por vocês aqui a pouco Enquanto isso aqui na terra O anticristo está marcando as pessoas Número da besta Quem não aceitar o número da besta Não vende Não compra Pode ter dinheiro Vai no mercado Mas o seu dinheiro não é aceito Por quê? Não tem o número da besta Muitos crentes desviados Naquele momento vão chorar Dizendo Eu ouvi pregar na igreja Eu ouvi o pastor ensinar Mas eu não acreditei Não dei valor E agora? O que é que eu faço? A igreja já foi O papai já foi A mamãe já foi O irmão já foi O titi já foi A titia já foi A vovó já foi O vovô já foi O pastor já foi A igreja já foi O ministério já foi Cinto de oração já foi Coral já foi Os crentes que tem O sinal do sangue já foi Estão nas rodas do corteiro O anticristo aqui está judiando Uma terça parte das pessoas vai morrer Mas vai chegar um momento Na grande tribulação Que a morte vai fugir da terra As pessoas vão procurar a morte Vão pular debaixo dos caminhões Vão deitar no trigo Do trem de ferro Vai pular de cima dos prédios Dos montes Dos viagudos Mas não vai morrer Isso não é história não É verdade É verdade Quer escapar disso tudo Faz parte da igreja do arrebatamento Faz parte da igreja do arrebatamento Faz parte da igreja do arrebatamento Enquanto isso Está terminando as voltas do corteiro O anticristo aqui Vai formar um grande exército E vai descer contra Israel Quando todas as potências do mundo Estiver voltado para Israel Com seus caminhões Com as suas bombas nucleares Com os seus mísseis Para tirar Israel do mapa Porque Israel não aceitou adorar o anticristo Como se fosse Deus A segunda fase da segunda volta De Cristo Vai acontecer E aí a Bíblia diz Que todo o olho Verá Verá Só que ele não vai descer sozinho Ele não vai descer sozinho Ele vai descer vestido de rei Coroa na cabeça Sada na mão Voltado num cavalo branco Mas sua coxa vai estar escrito Rei dos reis Senhor dos senhores Rei dos reis Senhor dos senhores A Jerusalém Celeste como a igreja Vai descer com ele E vai ficar em cima da Jerusalém Terrestre Céu e terra Antes de ser a mesma Rei Mas a Bíblia diz Que ele vai descer agora E vai colocar os seus pés No monte da oliveira Da onde ele foi Quando ele ressuscitou Encontrou com os discípulos E foi elevado ao céu Aonde ele estava? Aonde ele estava? No monte das oliveiras Então ele vai voltar lá Para cumprir a palavra Dos varões que dizem Do jeito que ele está indo Vai voltar lá E a Bíblia diz Que Israel vai estar No maior sufoco O mundo inteiro Dizendo agora Vai virar cinza Vai virar pó Ele vai voltar Vai com seus pés Sobretudo O impacto da glória A sua igreja A sua igreja Fica de pé Quem quer reinar com Cristo Ô velho Você tem mais um Aí? Tá Aleluia 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 A igreja vai ser arrebatada 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 A igreja vai Aleluia Ô crente Levante assim a sua mão A igreja e o Apocalipse A igreja e o Apocalipse Ah, depois é mil anos de reinado com Cristo e a igreja Mil anos Tem mais coisa pra frente, mas esse assunto escatológico é tão grande Eu não quero deter vocês aqui até mais Porque tem a santa cena E eu tenho até oito e meia E eu quero estar dentro do horário Porque senão o pastor Alexandre não me convida mais aqui Eu agradeço ao pastor Alexandre que há uns dois anos atrás eu estive aqui com você, adorando E agradeço você pela confiança de ter lembrado desse pequeno e humilde servo de Deus Pra vir dar uma glória com vocês aqui Mas deixa eu falar uma coisa Se não tiver tempo de eu voltar mais aqui Nós vamos se arrebatar e vamos encontrar lá no céu Sabe qual será uma das linguagens que vai se usar no céu? Mas não vai usar essa linguagem aqui não Uma das linguagens que vai se usar no céu é a linguagem do olhar E outra Nós não vamos andar do jeito que nós andamos aqui não Se quer ter esse corpo aqui, ó Lá no céu nós vamos deslizar nas ruas de rua Você que mora num lugar que ainda não tem asfalto É quase impossível isso, mas acontece Porque se você mora numa rua que ainda não tem asfalto Quando chove faz barro, quando não chove faz poeira Deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo Seu futuro tá garantido Aqui nós pagando energia, pagando água Lá não vai pagar nada não A luz que vai brilhar lá é a luz do cordeiro E você vai deslizar nas ruas de ouro E uma das linguagens lá no céu será o olhar Nós vamos encontrar Nós não vamos lembrar de coisa ruim daqui da terra Mas de coisa boa nós vamos lembrar Coisa ruim não Mas coisa boa nós vamos lembrar Eu vou olhar pra você Deixa eu olhar bem aqui pra cima Os meus corações Nós vamos olhar uns pros outros lá no céu E nós vamos lembrar desse puto aqui E vamos olhar pra um outro assim Já vai saber o que ele tá falando Vai dizer assim, valeu a pena 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 Canta minha irmã e adora a Deus Se tiver algum crente Se tiver algum irmão e alguma irmã Que quer orar conosco aqui na frente O espaço aqui é pequeno Mas pode Pode Se tiver alguém doente Se tiver alguém com problema Se tiver alguém pra reconciliar Se tiver alguém pra aceitar Jesus Se tiver alguém que tá sentindo assim Nele Perigoso a sua situação É hora de consertar É hora de pôr a vida no altar É hora de Ajeitar as coisas com Deus Porque o arrebatamento Vai acontecer Se tiver alguém que quer ser cheio do Espírito Santo Que quer receber alegria Que quer receber mais ânimo Mais força Mais graça É a tua Sai do teu lugar e vem aqui Jesus vai te encher Jesus vai te batizar Jesus vai te Rebovar As irmãs Agora a Deus aqui Canta Fala em uma estranha Mas quer ser mais abençoada Crente assim mesmo Crente Quanto mais abençoado Mais abençoado ele quer Quanto mais vitória Mais vitória ele quer Quanto mais cheia Mais cheia ele quer Adora a Deus É uma salva ou é uma ideia? Pode vir